Música Estamos de volta com o Jornal da Cidade e olha só o número de financiamentos de veículos cresceu mais de 10% em 2019 aqui no Brasil. É o melhor resultado aí dos últimos 5 anos. Essa é a principal forma de compra de veículos aqui no país. Para trocar de carro, Leandro vai financiar uma parte da conta. Em banco a gente tem uma linha de crédito, então fica mais fácil. A gente estava passando aqui em frente e eu resolvi olhar, mas ainda não cheguei e fiz as contas. Nesta concessionária em São Paulo, de cada 10 carros vendidos, 6 são financiados. Em todo o ano passado, entre novos e semi-novos, foram vendidos cerca de 6 milhões de veículos por meio de financiamento. Os números seguem a recuperação iniciada há dois anos. Depois da crise econômica, iniciada em 2014. O aumento no último ano foi de 11,4% no financiamento de veículos. Foram 2 milhões e 200 mil veículos novos, alta de quase 10%. E 3 milhões e 800 mil usados. Um crescimento de 12,4% em relação a 2018. Como as famílias ficaram mais conservadoras em função das incertezas em relação ao futuro, a concessão de crédito diminuiu e ela veio voltando. Ano passado ela teve uma expansão expressiva no segmento automotivo e deve continuar crescendo, segundo as estimativas de analistas do setor, em 2020. Com juros mais baixos, os financiamentos tendem a ficar mais baratos. Mas outros fatores são levados em conta para o cálculo das taxas. Dependendo da entrada que você dá, quanto maior, melhor. A taxa de juros vai ser menor. A quantidade de meses também é um outro fator. E principalmente hoje nós estamos falando de score, que é o quanto o CPF da pessoa tem de escoragem no mercado. Então são esses três fatores que vai poder dar uma taxa menor ou não. Apesar das condições da compra a prazo, este casal não quer conversa. Pretende pagar à vista. É todo um planejamento, né? A gente deixa de fazer alguns gastos que podem ser considerados um pouco mais sopérfos, tudo em benefício de pegar e fazer a compra à vista, obter um desconto melhor. Nós vamos agora continuar falando aí do bolso do brasileiro, falando do seu bolso. Se você, atenção, você que está me assistindo aí, se você já consegue evitar as dívidas e fazer economias, você está então, ó, no caminho certo. Mas para os especialistas, você ainda não é uma pessoa educada financeiramente. Olha só como que as coisas são. Ter educação nessa área é fazer escolhas conscientes, sabendo as consequências e também, é claro, definindo bem os objetivos para o presente e também pensando lá na frente, pensando no futuro. As dicas sobre como e onde buscar informações sobre finanças estão na última reportagem da nossa série Seja para quem está com dificuldades em lidar com as dívidas ou para quem quer começar um investimento, um obstáculo é o mais comum, a informação. A falta ou excesso dela costuma deixar as pessoas perdidas na hora de decidir o que fazer com o dinheiro. Não por acaso, o tema educação financeira vem despontando em listas de diversos segmentos, livros, sites, canais no YouTube. A tendência é que a gente tenha cada vez mais o indivíduo responsável por planejar o seu futuro a fim de que ele possa ter níveis adequados, desejáveis de bem-estar financeiro na velhice. Entre os 20 livros mais vendidos na Amazon, gigante de vendas pela internet, 5 são relacionados a esse tema. Ainda no mundo virtual, o canal Me Poupe, da jornalista Natália Arcuri, ficou em quarto lugar entre os mais influentes do país num ranking da consultoria e o Pix. E de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, os sites especializados em educação financeira já são mais procurados do que as páginas dos bancos e das consultorias de investimentos. Foi de olho nesse público que surgiram nos últimos anos diversos canais na internet sobre o universo das finanças pessoais. Quem vai renegociar uma dívida pode comprometer até no máximo 30% do seu salário com as parcelas. Se os vídeos ajudam a saber como usar melhor o dinheiro, como renegociar dívidas e como funcionam os juros, as diferentes estratégias sugeridas pelos youtubers também podem confundir quem precisa de orientação. Se você tentar consumir conteúdos de todos ao mesmo tempo e tentar consumir todos os conteúdos que existem, provavelmente você vai passar o resto da vida na frente do computador porque o que não falta são horas de vídeo no YouTube e não vai conseguir colocar em prática. Tem um momento que você precisa passar um ponto de corte. Escolhe um, segue, coloque em prática e aí depois você vai avançando mais e mais. Eu acredito que é muito importante quando você vai consumir informação na internet, você vai assistir um vídeo, entender quem é aquela pessoa que está te apresentando aquelas informações, com quem ela é ligada, quais são os interesses dela por trás daquele conteúdo. Para produzir conteúdo, os youtubers e blogueiros são muitas vezes patrocinados por instituições ligadas ao mercado financeiro. Isso não é necessariamente um problema se não prejudicar a veracidade e a qualidade da informação prestada. Mas para garantir uma segurança extra, o internauta pode também acessar outros canais públicos e privados de educação financeira. O Banco Central, por exemplo, criou o espaço Cidadania Financeira no site bcb.gov.br. Lá é possível encontrar dicas de planejamento, de como sair das dívidas e cursos de gestão financeira. Tudo de graça. A calculadora do Cidadão permite ainda fazer projeções de rendimentos e financiamentos. No site paporretocomfebraban.com.br, da Federação Brasileira de Bancos, você pode baixar um e-book gratuito que ensina a colocar as finanças em dia. O local também tem vídeos com dicas de educação financeira. A Comissão de Valores Mobiliários tem o portal do investidor.gov.br. A página tem cursos à distância, apostilas para download e material didático sobre diversos tipos de investimentos. É possível ainda se cadastrar pelo WhatsApp para receber informações sobre o mercado. Com esse tanto de material, a internet pode ajudar muito quem consegue aprender sozinho. Mas, às vezes, os fatores que levam uma pessoa a se enrolar com o dinheiro vão muito além de saber fazer as contas. E é aí que é preciso procurar ajuda profissional. Os youtubers nem sempre vão entender a questão emocional de cada pessoa. Então, eu tenho mais de 63 milhões de pessoas no SPC Serasa. O que provoca o endividamento são as decisões emocionais. Então, se não for profissional, não vai conseguir ajudar. E se a pessoa não se abrir para um profissional, ela não vai conseguir. Quando a gente se depara com pessoas que estão realmente diante de um padrão de consumo compulsivo, um padrão realmente de dificuldade de autocontrole em relação a isso, a gente busca exatamente essa técnica de autocontrole. Esse é um trabalho conjunto. No geral, a gente faz encaminhamento para profissionais que sejam profissionais da área de consultoria financeira, para que essa pessoa aprenda uma educação financeira. Teve várias situações de cursos que eu fiz, mas, efetivamente, o curso vinha, mas eu não conseguia traduzir ele de fato na minha vida. Mas, se a pessoa já está endividada, como pagar por esses profissionais? Eles também podem ser encontrados de forma gratuita em defensorias públicas, PROCONs, tribunais de justiça e universidades. O mais importante mesmo é dar o primeiro passo para superar o problema. O início do ano é quando a gente faz as nossas metas para o ano, os nossos objetivos. Talvez seja o momento de parar e rever até o próprio padrão de vida. Será que não é o ano de mudar um filho de escola, cancelar um serviço que é desnecessário, rever a anuidade do cartão de crédito, tentar, de alguma forma, enxugar os gastos? E por falar em bolso, olha só, mais de 6 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil já aderiram ao cashback. Já ouviu falar nele? É um mecanismo que é comum lá nos Estados Unidos e aos poucos está aí se popularizando aqui no Brasil. O processo é bem simples. Parte do dinheiro que o cliente gasta volta para ele. Veja só. Cashback é uma forma que empresas dos mais diversos ramos encontraram para fidelizar clientes. Andrea usa dois programas de cashback e já conseguiu recuperar um bom dinheiro. Eu já consegui, numa primeira compra, ter 200 e poucos reais que eu transferi para a minha conta através de um dos programas que eu uso. Um outro programa eu também consegui 200 e poucos reais, comprei um celular, tendo esse bônus de desconto. Essa novidade do cashback, como o próprio nome diz, dinheiro de volta, é que você consegue receber, literalmente, um valor de volta por aquilo que você comprou. Então, basicamente, é a empresa dividindo um pedaço do seu lucro com você. Hoje, esse tipo de programa é oferecido por aplicativos, sites e outros estabelecimentos. Esse banco digital, por exemplo, devolveu mais de 20 milhões de reais aos clientes no ano passado. Para ter acesso ao cashback, é preciso ter cartão de crédito do banco e também realizar investimentos. Ele seleciona se ele quer que seja ressarcido uma determinada transação dele, uma compra que ele fez em um determinado estabelecimento, ou se ele quer simplesmente abater o valor integral dele da fatura em que ele tem a vencer daquele mês. Apesar das vantagens do cashback, essa ideia de ter parte do dinheiro de volta induz as pessoas a comprarem mais. E o pior, sem pesquisar direito os preços. Quando você faz uma compra no estabelecimento que te fornece cashback, você tem que fazer uma subtração. Quanto que é aquele produto menos o que eu vou receber de volta? Realmente, essa subtração é um valor menor do que outra empresa concorrente? Se for uma outra empresa concorrente que tem um valor menor que esse, mesmo que não forneça cashback, com certeza é melhor você comprar nessa daqui. E a seguir, pesquisa revela que aumento no número de farmácias em todo o país está favorecendo para o aumento de casos de automedicação. Educador físico dá dicas para aproveitar melhor os exercícios físicos procurados aí durante as férias. E ainda, Minas Gerais registrou um caso de preconceito racial por dia em 2019. Volto já. Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais